Música Aqui a gente produz pêssego, ameixa e nectarina. A propriedade aqui começou com o meu pai, ele comprou essas áreas aproximadamente uns 25 anos, 27 anos. E ele começou com plantação de tomates, tomate, vagem, que era a alternativa da época. São três funcionários fixos para dar conta dos 20 hectares de terra destinados à fruticultura. Para suprir os custos de produção, a safra anual precisa render no mínimo 200 mil quilos de frutas. Aí está terminando o raleio, já começa a colher. E às vezes fica raleio para se fazer porque a gente não vence o trabalho todo. A nossa área de comercialização é a região, é o estado. O foco é a região metropolitana, a maioria dos clientes. A gente atende redes grandes de supermercados, mas a gente não tem exclusividade no fornecimento. Então a gente, é uma luta cada ano, a luta para produzir. O agricultor tem muitas variáveis. Uma delas, a maior delas, é o clima. Outra é a economia. E se a economia está instável, existem soluções que podem ajudar os produtores rurais. O cooperativismo financeiro é o ramo que possui o maior número de associados no país. Já são mais de 1 milhão e 500 mil sócios. Aqui no distrito de Vila Cristina, esse modelo de negócio atraiu o seu Antônio e o Giovanni, que são sócios de uma cooperativa há quase 20 anos. Essas cooperativas de crédito atendem a todos os públicos, seja pessoa física, pessoa jurídica. E dentro da pessoa física, são pessoas também do centro urbano, mas do agronegócio também. Na verdade, o sistema cooperativo surgiu do agronegócio. Então, foi uma alternativa e eu acredito que é uma alternativa de muita vila, muita cidadezinha do interior, onde os bancos não vão lá, porque o público é pequeno, né? E eles atendem realmente a necessidade do produtor, que é aquele crédito agrário, é para investimento em pomar, investimento em cobertura, comprar um trator. Vila Cristina está localizada na Serra Gaúcha. Fica ao lado de Nova Petrópolis, cidade que abrigou a primeira cooperativa financeira da América Latina. A grande diferença de uma cooperativa de crédito para um banco é que nas cooperativas de crédito, os clientes são os donos do negócio, pois eles são associados. Onde eles aplicam um valor inicial, uma taxa mínima de R$ 50,00, que representa a sua cota capital na cooperativa, e a partir daí ele tem direito a realizar qualquer operação financeira com a sua cooperativa. Melhor eu colocar a minha poupança numa cooperativa, onde eu sou co-proprietário, co-decido, co-escolho com os demais, ou a direção, do que colocar num banco. As cooperativas de crédito também contribuem para o desenvolvimento regional, porque elas só podem realizar movimentações financeiras com os associados que residem ou trabalham na sua área de atuação. Ela ajuda, ela fortalece, ela está deixando na região o nosso dinheiro. Por exemplo, se eu der isso para um banco, isso está indo para São Paulo, para os grandes centros, para outros países, Espanha, no caso de alguns bancos. Além das cooperativas de crédito, outra alternativa que tem ganhado a adesão de produtores rurais são as cooperativas agropecuárias. O problema sempre é que em um dado momento eu devo largar a produção para ir para o mercado e tentar ver quem compra a minha produção. Lá pelas tantas, esse produtor rural se descobre que é melhor fazer isso através de uma cooperativa. Então, o produto dele é produzido lá no interior do município. Ele chega nos consumidores do estado de São Paulo, da Rondônia, do Mato Grosso, do Paraná, Santa Catarina. Em épocas de crise, as cooperativas crescem mais no seu percentual em relação ao sistema privado. O produtor tem uma certeza, tem para quem comercializar. No nosso caso, a gente trabalha, a fruta é um mercado aberto. A gente não tem certeza da comercialização. Sem as cooperativas, a maioria dessas pessoas, ou pelo menos metade ou mais, já se teria frustrado com o produtor rural ou com o produtor de leite e tinha migrado para a cidade engrossando cinturões de miséria, de desemprego e assim por diante.